Olá pessoal, aqui é o Felipe Torres. Neste vídeo vamos navegar juntos pela Khan Academy, começando pelo login na plataforma e passando por todas as interfaces do botão de navegação. Para começar, digite pt.kanaacademy.org em seu navegador. Em seguida, clique em Entrar. Digite os seus dados de e-mail e senha e clique mais uma vez em Entrar. Pronto, agora estamos visualizando o painel do professor. Você pode definir a sua página inicial em Configurações. Veremos isso logo mais. Nesta página há quatro botões importantes. O botão Cursos, que mostra o nosso conteúdo dividido em componentes curriculares e também em Ano de Ensino, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. A barra de pesquisa, que utilizamos para encontrar conteúdos rapidamente. O logo da Khan Academy, que sempre vai nos levar à página inicial. E o botão de navegação, este com o nosso nome, que nos permite acesso a várias outras páginas. O botão de navegação pode nos levar à página inicial do aluno. Ela é a página inicial dos estudantes. Portanto, as informações sobre o domínio do curso e as atividades recomendadas pelo professor ficam em destaque. Utilize o menu vertical do lado esquerdo para navegar pelos cursos que você está fazendo e ver qual o seu progresso em cada conteúdo. Clicando em Professores, no final do menu vertical, é possível inserir códigos para fazer parte de alguma turma. Esse código é gerado pelo professor no momento de criação da turma. Ao clicar novamente no botão de navegação, temos o painel do professor. Nele, você encontra três abas muito importantes. A aba Turmas, mostra todas as turmas que você criou. Em Alunos, você visualiza a lista de todos os usuários dos quais você é professor ou tutor. E a aba Recursos, traz alguns materiais sobre a plataforma e ainda tem um atalho para a formação inicial. De volta ao botão de navegação, temos o painel dos pais, em que é possível adicionar os seus filhos e criar contas para eles, além de acompanhar o progresso que estão alcançando ao estudar na plataforma. Caso o painel dos pais não apareça aqui, basta habilitar a função de pai nas configurações. E é pra lá que vamos agora. No menu configurações, é possível editar as informações básicas da sua conta, redefinir a senha, saber qual a conta de e-mail vinculada ao acesso à Khan Academy, selecionar a sua página inicial e muito mais. Aliás, é aqui que você escolhe a página que vai aparecer quando clicar no logo da Khan. Neste caso, optamos pelo painel do professor. Logo acima, é importante verificar se a função Professor Tutor está selecionada, pois só assim você terá acesso aos recursos para educadores. Voltando ao botão de navegação e clicando em Ajuda, você tem acesso a uma página repleta de recursos sobre a Khan Academy. E ainda pode contar com a nossa equipe de suporte para resolver qualquer problema técnico que surgir. Por último, temos o botão Sair, para você encerrar a sessão na plataforma. E é isso! Esperamos que você explore os recursos da Khan Academy que descobriu conosco. Até mais!